Malacaxeta no Vale do Mucuri decretou situação de emergência por conta da seca severa na região. O prefeito Hermes Adalto Gomes, do Cidadania, ele vai falar pra gente sobre isso. Põe ele pra falar aí. De acordo com os levantamentos da EMAT, da Defesa Civil, a Prefeitura de Malacaxeta tomou essa decisão de um decreto emergencial em prol de nossos produtores rurais, que junto aos nossos representantes da Assembleia e ao nosso governador, tome providências cabíveis para que interceda junto às nossas instituições financeiras e projetos em prol do nosso município. Aí, viva Malacaxeta, né? Terra do Léo, né? Léo de Malaca, né?